Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui no Jurassic World The Game e ó, deixa eu mostrar aqui ó, olha a bateria ali do tablet, tá cheiona, hoje não vai acabar o vídeo do nada não, tá? Seguinte galera, primeira coisa, olha só quantos alossauros que eu estou incubando aqui. Isso é porque eu tinha vários e eu pensei, cara, se eu não incubar eles agora eu não vou incubar nunca, então vamos aproveitar aqui pra liberar eles também, tá? Outra coisa, tem um novo lendário nível 40 que eu acho que eu não mostrei pra vocês e tem um híbrido aí que eu não sei se... opa, tem chefão hoje, nem sabia. E tem um híbrido aí na área que eu não sei se vocês estão ligados, mas que ele tá muito forte. Já que tem chefão pra gente encarar, com certeza eu vou usar ele, velho. Eu acho que é um dodô chefão, velho, beleza. Até um Paxephalossauro aqui de quebra, não. Mas vamos lá, vamos por ordem das coisas. Primeira coisa, tem um Naissauro, esse daqui tá trabalhando pra ir pro nível 40, gente, vocês vão entender porquê, ó. Esse daqui tá indo pro nível 30, certo? E... olha aí, ó. Quando eu tiver mais um nível 30 eu vou conseguir fazer um nível 40, de boas. E o outro que eu não sei se eu mostrei pra vocês, na verdade eu acho que eu mostrei sim, era o Teresinossauro. É, eu li as curiosidades, né, então eu mostrei pra vocês. Achei que eu não tinha mostrado. Muito bonito, né? Então vamos lá, gente. O que mais que a gente tem aqui? Se liga. Na verdade os híbridos estão desse lado aqui, ó, do parque. Nós temos Indominus Rex nível 20, pessoal. Pois é, eu comprei um aí, muito top esse Indominus. Eu não sei se eu mostrei pra vocês ou não, mas o que importa é que ele tá aí. Olha que coisa fantástica. Bonito, hein, galera? Muito top. Quem mais? Eu acho que é só, velho. Tem mais um híbrido aqui, que é o Carnoraptor. Eu... beleza, ele tá aqui. Ele não é tão insano assim quanto o Indominus, mas ele é legalzinho, tá? Só esse som que eu acho que não combinou muito com ele, mas de boas, tá? E vamos lá. Eu tenho um objetivo agora, que é esse daqui, ó. Não, não é esse ainda. Beleza, travou, mas voltou agora, ó. O objetivo que eu tenho era pra comprar e instalar um dirigível e coletar 8 mil moedas dele. Isso aqui tá muito fácil, velho. Eu vou acelerar essa construção, não dá nada. E eu tenho dois dirigíveis aqui, ó. Fechou o pacote, objetivo cumprido, muito fácil. Valeu, parceiro. Essa foi moleza, hein? Será que vai ser o objetivo fácil agora de novo? Colete 20 mil moedas de um dirigível. Esse cara deve ter alguma tara por dirigível, que eu não tô ligado, né? Mas beleza. Ó, olha quanto de dirigível eu tenho aqui, ó. Toma, consegui! Beleza, ganhei bastante XP. Maluco, passa aí o objetivo agora que a gente tá precisando. Já consegui de cara. Mano, eu vou ir pro nível 64 direto, quer ver, ó. Vamos passar. Ó, já tô no nível 64. Show de bola, galera. Cara, lembrando que o nível máximo aqui, se eu não me engano, é 75. Então, estamos próximos, hein? Ganhei estegossauro. Massa. Muito bom! Estegossauro é legal, gente. Tá, não quero comprar. Mais objetivos aí. Colete 5 milhões de moedas de dinossauros e 2 milhões de unidades de comida. Tá. Comida vai ser uma coisa braba, hein? Porque comida é caro, gente. Então, ativar isso aqui. E esse de moedas, galera, geralmente eu faço em off porque é uma luta esse negócio, tá? É uma luta total, mas aqui eu já vou conseguir fazer boa parte do objetivo. Tem bastante dinossauros gerando dinheiro nessa área, bastante construção também. Principalmente aqui, ó, também, ó, nessa parte dos voadores e anfíbios. E também, é claro, aqui, ó, dos... Esqueci o nome deles. Dos cenozoicos, né? Quer ver quanto que eu já juntei? Vamos ver, vamos ver. Cara, eu já juntei 2 milhões e 300, foi mais a metade. Não, menos a metade, mas foi ótimo. Mas duas vezes que eu faço isso, vai dar boa. Isso porque eu nem peguei os herbívoros aqui, que não contam muita coisa. Mas, sem mais enrolações, gente, é o seguinte. Agora a gente vai enfrentar o chefão aqui, mano. Esse chefão aqui geralmente é brabo, né, ó. Quem é ele? Tá, eu não sei quem é ele, deve ser o Dodô. Uh, o Dodô mortal. E eu já usei o Indominus Rex hoje, então vai ser um pouquinho caro a nossa brincadeira, tá? Uh, ele é um herbívoro, velho. Que bacana, hein? Vou usar o Tiranossauro Rex. O outro maluco que eu tenho forte é esse daqui, que é o Tannic Colagreus. E o Indominus Rex. Bora. Galera, vou tirar facecam pra vocês verem o bichão aí, hein? Olha lá. Aparece aí. Nossa. Meu, essa batalha eu vou deixar sem facecam pra vocês verem com detalhes aí, tá? Uh, muito bem. O primeiro é fraquinho, gente. Então, eu vou aproveitar esse primeiro pra acumular o máximo de ponto possível, tá? Até porque ele vai me causar um dano ridículo. Se é que ele vai conseguir me causar dano, né? E outra. Eu preciso dar dois golpes pra matar ele. Então, vamos ficar esperto. Beleza, me atacou com três. Cara, eu posso matar ele agora e acumular quatro pontos. Show de bola, hein? Uh! Nocaute! Mas ele levantou bolado, hein? Aí, aí. E aí, Dodô Mortal? Quem é mortal aqui sou eu, rapaz. Ó, vou atacar com quatro, gente. Vou segurar quatro, hein? Matei. Perfeito. Mas ele volta. E volta bolado ainda. Cara, vai ser legal isso aqui porque ele tá evoluindo bem fracamente, digamos assim. Pera aí. Vamos lá, hein? Ih, vai pra fita de novo! Velho! A gente vai conseguir ir muito longe só assim se ele continuar fazendo essas jogadas bestas aí dele. Agora ele tá com sete pontos, vai me matar, né? Ah! Ah, acordou pra vida, né? Mas também gastou tudo o que tinha, né, meu filho? Tá. Só que agora acaba a minha graça porque é o seguinte. Ah, o que que eu posso falar? O Tanigola Greus não é tão forte quanto o T-Rex em questão de ataque. Então, a gente vai sofrer um pouquinho mais, tá? Mas ok, a gente já tá no nível cinco dele aí, já tá bem legal. Será que vai me matar? Vai, porque agora o dano dele tá dando muito... O dano dele tá mandando muito dano. Mas agora, velho, um ataque meu mata ele. Então, se liga, ó. Vamos lá. Preciso estudar as jogadas agora. Consegui matar ele. Nossa! Indominus Rex é incrível, gente. É incrível! Deixa o like aí se vocês curtem o Indominus. É nóis! Aí, defende dois à toa. Agora eu vou defender quatro. Que ele vai vir bem louco me atacar, quer ver, ó. Defendeu com dois. Vai atacar. Um cinco. Ué, deu pra dar uma segurada. Mas aí deu um dano legal. Ele já tá dando seiscentos de dano. Boa! Ai, droga! Eu tinha que dar mais um ataque. Agora complicou, gente. Talvez eu morra. Eu acho que eu só vou conseguir passar desse agora. Infelizmente, né? Vamos ver. Ah, eu ataquei com cinco. Era pra ser quatro só, velho. Que vacilo. Tá. Nível do chefão, sete. Ele tá com sete ataques, galera. Com quatro... Nossa, ele atacou com tudo. Uh! Eu imaginei que eu fosse segurar essa última, mas não deu. Pois é. Mas foi bem, velho. A gente chegou no nível sete e eu acho que a gente vai ganhar bastante recompensas, tá? Vamos ver? Olha aí, ó. Tá. Uhum. Causa e mil de dano. Eu não consegui. O problema é que agora eu gastaria muitos pontos pra batalhar com ele novamente, galera. Então não vale muito a pena. Tá, deixa eu ver o que mais a gente tem pra fazer aqui. Vamos coletar o nosso pacotinho VIP. Boa. Só veio dinheiro. O que é bom, eu não gosto muito quando vem dino, galera. Porque, pô, velho, eu já tô cheio de dino, né? Se tivesse um lendário e tal, valeria a pena. Mas não tá vindo. Então não sei se vale tanto a pena assim. Beleza? Galera, vamos fazer essa batalha aqui por comida? Porque a gente tá precisando de comida? E ela é uma batalha que a gente vai usar dinossauros comuns, velho. Isso é legal, hein? Então tá, vamos usar o labirintodonte. E um herbívoro, que vai ser o triceratopo. Velho, batalha raiz, gente. Essa. Você só vê aqui, ó. Então já deixa seu like aí. Tamo junto. E é nóis. Ó as redes sociais aí, galera. Tá. Ele está com o Utahraptor. Eu estou com o labirintodonte. É, foi esperto. Claro que foi esperto. E esse Hatzegoropteryx aí, gente? Tem um dano bem alto, né? Vamos lá. Só segurando, hein? Trocou de novo. Quem vê ele me atacar agora, daí eu me ferrei. Atacou com um só. Beleza. Beleza, só que agora, meu filho, você já era. Eu vou atacar com um, dois, três e vou segurar um. Foi. É, dois já matava ele. Então eu meio que exagerei. Mas tudo bem. Ele vai ter que gastar pelo menos três pontos aí. Pelo menos três. Aí eu falei. Ele achou que eu ia defender um, então ele se ferrou. Porque agora eu pego ele de jeito. Beleza, gente. Batalha com dois dinos. Bem tranquila, né? Claro, a gente trouxe aqui dois praticamente com vantagem. Então foi muito bom. E olha aí o Tricerato, pô, gente. Cara, esse Tricerato pode estar com a maior cara de híbrido, né? É, eles chegam no nível 40, esses dinos, eles ficam com uma cara bizarra, velho. Ah, gente, eu quero saber o seguinte. Eu tenho uma missão aqui que é o seguinte, ó. Colete dois milhões de comida. Já estou com 480 mil. Será que esse desafio que eu estou fazendo vai valer para isso? Porque só diz coletar, não diz da onde, né? Então, vamos ver, tá? Tá. Volta lá. Eventos. Ué, cadê o evento que eu estava? Tá aqui. Cadê você? Tá aqui. Só como um novo... Nossa. Oh, você está brincando comigo, né? Pera, isso aqui é muito batalha para amador, galera. Qual é? Eles jogam dois dinos da mesma classe. Ainda querem que a gente perca? Como assim? Ou querem que a gente ganhe, né? Não sei. Mas esse aqui vai ser mamão com açúcar. Dois Hatzegopterix. Vamos lá. Vou acumular tudo, velho. Já está gastando pontos de defesa. Será que ele vai atacar com 3? Não é nem louco, né? Ele vai defender, certeza. Aê. Se eu atacasse com 2, não ia dar. Então, vamos ver. Atacou com 4. Não. Eu com 2. Eu acho que ele vai defender 2 agora. Então, vamos atacar bastante, galera. 1, 2. 1, 2. É. Com um só, estamos na vantagem. Quer dizer, agora é só finalizar, né, gente? Por mais que ele consiga matar esse Triceratopo aí, ele não tem mais chances. E conseguiu, ó. Deu 6 de ataque. Mas estamos aqui com ele. O Tuo Giangosauro. Uhul. Força total, meu filho. Rabada violenta. Vixi. Você vai ter sangue ali, velho. Conseguimos, gente. Beleza. Agora eu quero ver se essa comida que eu vou ganhar vai valer para o objetivo. Na minha opinião, tem que valer. Opa. Vocês viram que está rolando um evento ali? Tá. Meu, pera aí que está rodando uma treta aqui agora. Código 19. Deixa eu ver antes se deu. E deu, gente. 600 mil de comida. Top. Gostei, hein? Valeu mesmo, hein? Bora. É você querendo fugir? Então, vamos lá. Hoje eu vou jogar sério esse código aqui, ó. Eu tenho que olhar aqui para baixo para conseguir fazer tudo certinho, ó. Ai. O que eu estou fazendo? Nossa, o que eu estou fazendo na minha vida, velho? Para. Errei dois. Nossa. Ah, moleque. Ah, moleque. Fui muito mal na primeira rodada, mas tudo bem. O bicho está brabo, hein? Às vezes ele não tem o mesmo tempo para todos, então é por isso que eu errei. Consegui conter ela. Vamos ver se a gente consegue um bônus aí. Deu? Ah, então tá, né? Eu achei que ia conseguir coisa melhor. Mas se liga, gente. Eu até que estou com bastante DNA de Velociraptor. Eu tenho 400 já. É muito bom isso, porque... Se liga, quando eu conseguir 4 mil e tiver um Indominus nível 40, eu vou conseguir fazer um Indoraptor. Muito legal, né? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, né? Não esquece do like se vocês curtiram este vídeo. Um grande abraço. Valeu. Fui.